Os moradores de Barcelona puderam voltar nesta sexta-feira às praias que estavam fechadas desde março. A Prefeitura da cidade permitiu que os cidadãos pratiquem esportes nos horários autorizados. Em um dia de céu claro, com temperaturas próximas aos 20 graus, dezenas de moradores de Barcelona seguiram para as praias da cidade para correr, nadar ou praticar outros esportes. O vereador Eloy Badia alertou que está permitida a prática de esportes individuais, mas não se pode passear, sentar ou deitar, nem fazer um piquenique. A polícia retira do local as pessoas que descumprirem as regras. As praias só podem ser frequentadas entre seis e dez da manhã. Outras cidades da Espanha, como San Sebastián e Valencia, também abriram as praias, mas apenas para a prática de esportes. Submetidos desde meados de março a um confinamento severo, os 47 milhões de espanhóis experimentam desde o fim de abril uma flexibilização das medidas. A Espanha organiza um desconfinamento em quatro fases, que deve prosseguir até o fim de junho. O país é um dos mais afetados pelo coronavírus, com mais de 26 mil mortos. O país é um dos mais afetados pelo coronavírus, com mais de 26 mil mortos.